Eu sou sinistro Que seu marido Esculacha o seu amigo No escuro sem perigo Ah, vassalador Um cara interessante Esculacha o teu amante Até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo No mundo, no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Sou foda Eu sou sinistro Sou foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacha o seu amigo No escuro sem perigo Ah, vassalador Um cara interessante Esculacha o teu amante Até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo No mundo, no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Sou foda Eu sou sinistro Sou foda Sou foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacha o seu amigo No escuro sem perigo Ah, vassalador Um cara interessante Esculacha o teu amante Até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo No mundo, no mundo Pra te enlouquecer